Presidente João Lourenço, vitória, 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 vitória. A Comissão Nacional Eleitoral, entidade competente que teve a responsabilidade de organizar as quintas eleições gerais em Angola, que tiveram lugar aos 24 de agosto do corrente ano, acaba de divulgar os resultados definitivos das mesmas, declarando o MPLA vencedor por maioria absoluta. Nesta conformidade, é com enorme orgulho e satisfação que celebramos hoje mais uma vitória do MPLA, uma vitória da humildade, da seriedade e da estabilidade. Legenda Adriana Zanotto